Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o PAzinho, mais um vídeo pra vocês neste canal, você tá ligado? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo aí pra ajudar o canal a chegar cada vez mais longe. Estamos rumo a 8 mil inscritos, certo? E hoje vamos fazer o react aí do melhor da noite, do Pre vs Liu Vi, segunda fase da Batalha Boom Bap, edição 72 da Batalha da Linear. Então é isso família, vamos fazer essa edição aí. E lembrando aqui que eu tenho esse placar aqui do Pre vs Liu Vi, onde eu vou pontuar e vou passar a minha opinião com o placar, certo? Então é isso, se você quiser tirar sua dúvida sobre como funciona aí os critérios que eu uso aqui, você vai na descrição, que tá aí na descrição todas as informações, demorou? E é isso família, espero que vocês curtam o vídeo, marcha para a Batalha. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Quantas vezes eu me encontrei sem esquina, ou até perdido sem uma saída, várias vezes me senti sem norte na vida, mas quero continuar assim, se for racista igual a Carolina. Não quero morar nesse norte que me não pertence, eu quero fazer jus ao que me... Foda-se, é que eu fiquei triste, eu lembrei dos versos de evanescência. É porque quis pagar de esperto, isso é foda do compilado, decoradas não deram certo, não é não? Porque o cara acaba em se fuder, era melhor segurar a resposta de responder, a minha língua travou de tanto ódio de você, porque eu só vejo o Pedro, não enxergo mais o Dupré, que... Foda-se, é que o Dupré é rima de caderno, o Pedro é preto de defesa no inferno, porque você correu e você é um bosta, hoje a casa é sua, mas hoje a praça é nossa. Foda-se, é que o Pedro é preto, por jogar e acreditar nos sonhos e no duqueto, jogando bola, ô seu cuzão, o peito do meu pé é preto, seu dedão tá sem tampão, meu dedão tá sem tampão, eu joguei com você, porque ele é horrível, o nome é Dupré, pra quem não conhece é sua sonha, perde igual Romário no campo, antes de jogar, fumou maconha. É, família, primeiro round meio confuso, tem umas pontuações ali que eu fiquei até na dúvida qual ponto eu daria pra rima, mas no final eu decidi esse placar aqui, ó, 7 para o Dupré, 9 para o Liu Vi, esse é o placar final. É, teve uma rima que eu talvez daria ali 3 pontos e foi 2, teve uma que eu dei 2 pontos e talvez seria 3, mas na hora ali eu dei o ponto, passei o ponto ali no placar, que eu achei melhor, certo? Espero que vocês entendam e dê sua opinião aí nos comentários, primeiro round, Liu Vi 1 a 0. Muito barulho pra esse primeiro round! Vamos lá, pro round de começo, queremos ouvir muito barulho! Pra quem gostou dos versos do Dupé! Aí, tira a mão do bolso, não gostou, palminha! Muito barulho! Pra quem gostou das imas do Liu Vi! Liu Vi 1 a 0, mas lá tá perdido, família, só tomou pão! 3, 2, 1, lima! Você falou de Carolina, queimando calorias, Carolina é de sonho, mas não tá na padaria, pois sou seu pesadelo, esse é o filme, não me encara, vai perder os olhos, virou a Miss Coraline, não muda o coral, pois eu sou do cantico, dos loucos e dos românticos, perdeu é um santo pô, eu me sinto santo pô, pois eu sou o cara bom, que muda o dom, mesmo assim se enxerga, ele tem dom! Mano, sem maldade, na pista, realmente às vezes eu me sinto coralina sem uma vista, e é por isso que a raiva evasiona, meus olhos tem um botão, mas não é o mesmo que tu toma! É, eu tô fazendo um freestyle, isso é um fato, até porque cê sabe que agora rima é rara, eu tô me sentindo às vezes até Coraline com os botão, que meus problemas costurei na minha cara! O que é isso? Então aceite, minha cima são as fãs, aceite como band-aid, você é Coraline, por isso é brincadeira, um botão não é nada pra quem é neto de costureira! Aceita, eu vou fazer uma rinha, neto de costureira e consegue perder a linha! Não! 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 Mas eu não perdi a linha, ainda não sou sozinho, estou no fuga das galinhas, de louco, por isso a gina é sua, toma um chute na bunda, olha a sua direção pra lua! Olha lá! Destravazo, quem deram a chute do adversário me desse espaço, e é por isso que eu te digo, no escoço, no esgoto, você que é a galinha que foge pra sentar nos ovos de ouro! Caralho, essa rima da Perdi a linha Foi pesada demais Eu dei 3 pontos e mais um extra ali Pela interação com a plateia Foi quase um fatality Não chegou a ser um fatality Mas foi uma rima muito acima da média E é isso, 10 para 7 para Liu V Esse é o resultado final Deixe o segundo round, terceiro round na casa Família Terceiro Terceiro Ae na moral, rapidão só para a decisão Vai ser no visual, rapidão certo Mamãe segura para o Liu V Família Pode abaixar Mamãe segura para o Doflê Tô junto Terceiro round na casa E quem quer terceiro round? E mais em 3, 2, 1 Rima Acho engraçado você falar de fuga das galinhas Quando não é você que tá no celeiro e não perde a rinha E é por isso que você vai virar meu fã Assassino de cem mil deuses, eu não dou fuga de titã Mas esse não é assunto Por isso tá um conjunto Meu mano, eu sou Danubio Pois assunto eu não fujo Você fala sobre isso Eu sou o dito cujo Sou leviatão titã Então hoje eu mato esse marujo Mato esse marujo Pra mim você é um babaca Você mata o marujo Eu conquisto o pirata E é por isso que eu tô no escombro Aprendeu a navegar no meu oceano Porque tá no ombro Não, não, não Por isso que é o escombro Você só fala gíria Sei que é um papagaio de malandro Você não falou de olho Por isso você é um cusão Hoje o pirata perde o olho E eu que sou a razão Você só fala gíria Ai meu Deus, pelo amor Fazer o que se foi a rua Que nos alfabetizou A minha linguagem é diferente Mas por que que você tá bravo Por que que você tá bravinha Você não é o Rafael Não falou sobre perder a linha Agora você perdeu Contradição, né parceiro Você não só perdeu a linha Como o carretel inteiro Fica calado Ele não sabe o que é rimar Com vontade e tá bravo E é por isso que a chuteira Já tem cravo E bem tão calmo E eles falaram bravo Bravo, bravo E eles falaram Bravo, bravo E eles falaram Muito suicida O pai que não é nada Eu entrego a minha vida Falaram bravo, bravo Por isso que consome Johnny bravo, bravo, bravo Olha inveja Johnny, Johnny Foda, foda E é isso família Isso é louco Muito bom Seguinte 11 para Dupré Espera aí 11 para Dupré 9 para Lil V Esse é o placar final Dupré ganhou a batalha E justamente Justo Justamente justo Não Foi justo a batalha E é isso Vamos para a votação final Vamos por hoje em cima Quem começou foi o Dupré Faz muito barulho Para quem gostou das irmãs do Dupré É isso computado Muito barulho Para quem gostou das irmãs do Lil V Família Não vou voltar com esse peso Para casa Certo mano Papo reto Uma mãe segura Para quem gostou das irmãs do Dupré Uma mãe segura Vou contar direto mesmo Um, dois, três, quatro, cinco Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete mãos Para o Dupré Certo família Uma mãe segura Para o Lil V É muito tardando Dupré Próxima fase É isso Eu queria saber Só quem ganhou Dupré ganhou a batalha E é isso Eu acho que foi Esse o resultado merecido E justo E Lembrando aí Que foi um round Bem equilibrado E é isso Família Primeiro round Ali Para o Lil V Foi um pouco melhor O Lil V Levou o primeiro round Segundo round O Dupré ganhou E eu achei O fatality Ali da 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 noite Talvez um fatality Eu dei quatro pontos Porque eu dei três pontos E me arrependi E mandei mais um Então eu considero O fatality Essa batalha Perdeu a linha Ali Eu achei muito foda Não sei se já mandaram Se é uma rima batida Mas pra mim aqui Foi uma rima Achei muito foda Pegou de surpresa ali E eu curti muito E consegui dar esses pontos aí E analisei da minha forma Se você tem uma outra opinião Deixa nos comentários Terceiro round Foi isso aí Foi até equilibrado Mas o O equilíbrio Só aconteceu no meio Da Do round pra frente Porque antes O Dupré Conseguiu desenrolar bem Aí As rimas E conseguiu Diferenciar ali No caso As Conseguiu diferenciar No começo Eu acho que ele foi muito bem No começo Depois ele Meio que Ficou mandando A mesma qualidade De rimas Que o Que o Lil V E o Lil V Foi atrás do resultado Mas não deu mais pra buscar E eu acho que Definiu bem ali O Dupré Melhor Um pouco melhor Do que o Lil V Nesse terceiro round Certo Família E é isso Essa é a minha opinião Se você tem uma opinião contrária Deixa nos comentários Se tem opinião Igual Deixa nos comentários Também Certo E é isso Até o próximo vídeo É nóis Falou